Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é um projeto da Fundação Perseu Abramo, desenvolvido em torno de três eixos principais, trabalho, cultura e violência. Nosso programa é quinzenal e aborda sempre os temas tratados na revista Reconexão Periferias, que no mês de março fala sobre a luta das mulheres. Para isso, conversamos hoje com Patrícia Rodrigues, a Pagu. A Pagu é mulher indígena FUNIO, socióloga formada pela USP, estudante de direito, membra da Comissão de Povos Indígenas da OAB e também é secretária municipal de mulheres do PT São Paulo. Boa tarde, Pagu, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de poder estar aqui fazendo esse papo com vocês, Rose. Então, Pagu, eu queria pedir, inicialmente, para você se apresentar, falar um pouco onde você nasceu, qual foi sua trajetória política, por que você iniciou a sua militância na luta das mulheres e também como foi o processo de autorreconhecimento como mulher indígena. Tá, acho que começar falando que não tem processo aqui de autorreconhecimento, embora a autodeclaração seja fundamental da perspectiva de afirmação dos povos indígenas no Brasil, no meu caso, eu nasci filha de pai e mãe indígenas. Foi criado na cultura, né, do meu povo, foi criada até na perspectiva religiosa e da língua e aí tem um processo que é um pouco diferente da autodeterminação ou da autoafirmação, que é, como eu nasci fora da aldeia, eu precisava retomar um pouco com os meus familiares que ali estavam, essa perspectiva de poder fazer parte mesmo do povo e eu diria até que de conseguir construir essa luta a partir do meu povo, né, porque a gente tem o âmbito geral da luta do movimento indígena, mas quando a gente pertence a um grupo étnico, a gente tem que assumir o compromisso primeiro com ele. Então, eu tinha um pouco essa dinâmica, né, e o fato de nascer fora da aldeia, que é ter nascido em São Paulo, tem esse tipo de implicação. Agora, qual que eu acho que é a distinção? Você cresce, você nasce indígena, cresce com a consciência indígena criada nos costumes. Então, quando eu retornei para a aldeia e que eu fiz o processo de reconexão com o meu povo, não havia uma dificuldade nesse reconhecimento, porque já sabia falar língua, já tinha todo o processo cultural mesmo, né, ali presente, e eu tinha família viva na aldeia, como eu tenho até hoje, né, eu tenho todos os meus familiares lá, dos mais distantes aos mais próximos, que ainda moram lá. Então, era quase como aquela pessoa que vem de outro país, né, mora aqui, mas continua mantendo família. Acho que é fundamental dizer isso, porque você tem outros processos de retomada no Brasil, de várias frentes pessoas aí, que passam, né, pelo reconhecimento da autoafirmação indígena, autodeterminação, depois, pela necessidade, muitas vezes, que determinado povo tem de ele mesmo ser reconhecido enquanto etnia indígena, diante dos direitos e tal, até mesmo do Estado, e você tem as pessoas que estão no processo de retomada, mas que não tem exatamente a localização étnica do seu povo. Então, são distinções, né, que eu acho que é importante dizer, porque o meu processo foi esse, de outras pessoas, às vezes, é um pouco diferente, tá? Isso, e com, a partir disso, né, pensando aí um pouco da minha apresentação, da minha trajetória, né, eu comecei minha luta, minha militância política com 10 anos de idade, em algumas frentes diferentes de atuação, primeiro no movimento de moradia, mas já com algum diálogo inicial partidário mesmo, porque tinha um histórico de família disso, né, muita gente na minha família já era petista e tal, desde Pernambuco, inclusive, porque terra do Lula, né, então tinha uma identidade ali forte com isso, na minha família, depois eu fui adentrando ali mais com uns 15, 16 anos já, propriamente, movimento feminista, movimento de mulheres e o movimento indígena, porque uma coisa é ser indígena, outra é, de fato, você consolidar uma luta nessas frentes, até é, propriamente, me filiar ao PT e, desde então, estar, estar no PT, compor o PT, compor as frentes de luta dos movimentos sociais, do qual eu fazia parte, moradia, movimento indígena, movimento feminista, e chegando até os dias de hoje aqui, vamos dizer, né, com um acúmulo dentro desses, desses espaços, isso resumidamente, porque pensando que eu tô com 37 anos, de 10 anos pra cá, quando eu tinha 10 anos, né, pra 37, são quase 27 anos aí de luta, tem muita coisa que aconteceu já nesse período. É praticamente uma vida mesmo, né, já na luta. É uma vida. Já em infância. Desde cada isso. Eu achei muito interessante isso que você falou, inclusive, retomando o que a gente estava conversando antes de começar aqui a nossa entrevista, como você tem muitas pessoas indígenas que moram em São Paulo, que não estão nas aldeias, que estão passando por esse mesmo processo, né, que você mencionou. Embora isso não seja de conhecimento geral, os indígenas em São Paulo são muitos e vivem em locais diferentes, não estão necessariamente morando em uma aldeia. Exato. Eu queria falar um pouco com você agora sobre o momento que a gente está vivendo, né, passamos por uma situação terrível depois do golpe de 2016, que retirou muitos direitos, as mulheres, os indígenas, mulheres negras também e LGBTs sofreram muitos, muito a perda de direitos e depois com o Bolsonaro tivemos uma era de política de morte, né, de extermínio de todos esses grupos. Aí agora, com a derrota eleitoral dele, nós estamos vivendo uma nova época. E eu queria perguntar, na sua expectativa, por onde o novo governo, o governo Lula, deveria começar para mudar um pouco tudo isso que aconteceu? Tá, eu acho que tem algumas perspectivas que caminham junto. Uma primeira, quando a gente fala e pensa a questão indígena no Brasil, a gente tem que desincumbir, sobretudo, a questão racial, né. O Estado brasileiro ainda é um Estado bastante racista, muito se fala sobre racismo em relação à população negra, mas há pouca formulação do que é o racismo em relação à população indígena. E a verdade é que o Estado brasileiro tem como concepção, primeiro, né, essa perspectiva de integracionismo da população indígena. reconhece muito pouco o que é a presença dessa diversidade, de que, por exemplo, a gente tem 36% da população indígena do Brasil que vive em contexto urbano, a outra parcela não vive exatamente em territórios demarcados e uma parte pequena, que é 13% dessa população indígena, vive, de fato, em território demarcado. E aí, quando você tem uma perspectiva, né, de integracionismo que a gente fala, que é, um, não reconhecer essa presença indígena em espaço nenhum, então, o indígena ser colocado no que a gente chama de não lugar desse debate, dois, não reconhecer quais são esses direitos específicos que vai, desde demarcação de terra, mas passando por questões de saúde, de educação, de enfrentamento à violência contra mulheres indígenas, né, até a perspectiva econômica mesmo que o Estado tem, porque é um Estado que se formou, primeiro, violando os nossos direitos, né, a primeira grande violação de direitos que esse Estado fez foi com nós, com os indígenas, né, a partir de uma afirmação, inclusive, da cultura do estupro, né, aquela história que todo mundo tem da minha avó foi Pega Laço, né, que é um reforço do imaginário de uma cultura do estupro mesmo, né, achar que era bonito você caçar índias indígenas na mata e aprisionar, estuprar, casar e fazer virar trabalhadora doméstica, por exemplo, porque éramos considerados bichos, né, e a outra vertente econômica disso que é, foi em cima dos nossos territórios que se consolidou uma estrutura de Estado extrativista, pautada, né, nessa questão do garimpo, do agronegócio, da monocultura, da grande lavoura, do grande latifúndio, hoje a pecuária extensiva, mas isso vem desde 1500, que acho que isso é importante, né, começou com a perspectiva do extrativismo de pau-brasil, foi adentrando a perspectiva de expropriação de terras indígenas e aprofundando essa política, esse modelo extrativista, que é acabar com tudo que tem de direitos da natureza em prol do lucro do capital. Então, acho que essas são as discussões estruturantes e de fundo quando a gente debate o problema indígena no Brasil. Pensando que a gente tem um avanço muito grande, agora com mais um governo língua, que é ter o Ministério dos Povos Indígenas pela primeira vez na história, né, de constituição desse Estado, ter uma indígena presidindo a FUNAI, a gente sabe que a chance da gente avançar nessas pautas é muito grande, mas não é uma briga, é simples, porque a gente sabe também que a partir dessa perspectiva de Estado que a gente tem, a gente ainda tem um enfrentamento com um modelo do capital muito grande a ser feito, e que vamos depender de todas as frentes do governo para que essa discussão realmente seja aprofundada. Mas eu acho que a gente avança muito, e na perspectiva aí que eu tenho, de fato, que a gente consiga ter as terras indígenas demarcadas. Então, pensando o Nordeste, né, o meu povo, por exemplo, na minha aldeia a gente não tem a terra demarcada, o processo está paralisado desde 2010. Quase nenhuma terra indígena no Nordeste é demarcada, praticamente a gente só tem um reconhecimento enquanto reserva indígena. Mas essa condição, ela existe para quase todos os estados do Brasil, né, tirando a região Norte do país mesmo, a Amazônia, que é onde a gente tem o maior número de terras indígenas demarcadas, tudo mais está para ser feito. Isso significa, concretamente, ter que comprar uma briga com o latifúndio, com o agronegócio, e abrir profundamente uma discussão de modelo econômico e modelo ambiental que a gente quer para o próximo período. Então, eu acho que esses são os desafios diante dos avanços que a gente conseguiu agora com o governo Lula. É bem interessante isso também que você falou, porque também é uma coisa que não é de conhecimento geral, é que muitas das terras indígenas que deveriam ser demarcadas paralisaram os processos há muitos anos e nada mais avançou, né? E eu queria conversar um pouco também com você agora sobre desigualdade de gênero de forma mais ampla. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma das principais desigualdades estruturantes no Brasil é a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E eu queria perguntar, assim, na sua opinião, quais questões deveriam ser tocadas em relação a esse tema? E se você vê o PT mexendo com essas questões para mudar essa situação que existe no mercado hoje? Olha, eu acho que, primeiro, dizer que, historicamente, o PT, ele é o primeiro partido que, na verdade, enquanto organização política institucional, abre essa discussão em relação ao Estado e até em relação às suas próprias estruturas internas, né? O que forçou, inclusive, o debate sobre cotas de gênero nas eleições, sobre cotas nos espaços de direção, o PT, ele realmente é o partido que é precursor da discussão de gênero. Isso porque as mulheres do PT, né, que são as mulheres feministas, que foram para cima, dentro das celeiras internas e depois para fora, além da participação grandiosa que as mulheres do PT têm em vários movimentos sociais e feministas, possibilitou que essa discussão fosse visibilizada, né? Então, acho que isso é importante destacar. A gente sabe que o PT tem muito ainda a contribuir com essa pauta, porque, apesar dos avanços, eu sempre digo que a gente ainda está aquém do desejado. Mas, como a gente tem uma perspectiva agora de um governo democrático popular novamente, algumas discussões são possíveis para fazer com que essa pauta avance mesmo, né? E eu acho que a primeira delas é o que a gente chama de interseccionalidade da política pública. A gente não pode ignorar que a diferença no mercado de trabalho em relação às mulheres, ela é, sobretudo, são as mulheres negras, periféricas e mesmo as mulheres indígenas, que estão ali no fim, né, dessa base, dessa pirâmide, né? Ou sequer são lembradas na política pública. E eu acho que essa é uma questão, a gente tem que interseccionar com todos os ministérios essa discussão. A outra é que a gente tem questões que são muito históricas do movimento de mulheres e do movimento feminista que a gente ainda não concretizou, que é a igualdade salarial, né? E a igualdade salarial, ela está pautada, sim, numa igualdade de oportunidades e de direitos, que significa, enquanto a gente não tiver políticas que garantam a autonomia econômica das mulheres, a gente não vai avançar na discussão da igualdade salarial. O que eu quero dizer com isso? O Estado realmente precisa se incumbir do que a gente chama de política dos cuidados, né? Que seja a perspectiva da ampliação de creches, a perspectiva, inclusive, da ampliação de creches noturnas, sistema de educação que compatibilize realmente a rotina das mães em relação aos seus filhos, para que elas possam trabalhar e os filhos tenham o direito à educação de qualidade, a perspectiva, né, de restaurantes coletivos, lavanderias coletivas, que é toda essa distribuição do trabalho de cuidados, que está na mão das mulheres dentro do privado, na sua casa, e que é, de fato, que muitas vezes, né, essa divisão sexual racial do trabalho impossibilita, um, que essa mulher tenha o estudo necessário para o mercado de trabalho. Quando ela tem, muitas vezes, ela tem até mais do que os homens, e ainda assim, ela não tem compatibilização numa estrutura de Estado para assumir um cargo de chefia, para além, né, da política do machismo, da estrutura do patriarcado, ela já sai, né, de pronto, atrás de qualquer homem branco, por exemplo, né, a média geral é que os homens recebem 30% a mais do que as mulheres. Então, a gente está no tempo de ter que aprofundar as políticas de cuidado, a divisão, né, de tarefas organizada pelo Estado, uma discussão política de que, sim, no tabelamento salarial do Brasil, a gente precisa garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam, inclusive, os mesmos cargos, né, igualdade na carga horária de trabalho, porque a gente sabe também que, muitas vezes, a mulher trabalha num determinado lugar, e ela acaba cumprindo muito mais horas de trabalho e recebendo muito menos do que um homem naquela mesma posição. Para a lei, dá discussão sobre a renda e o trabalho informal. A maior parte das pessoas que ocupam trabalho informal, com a renda mais precarizada, são mulheres negras, e a gente precisa enfrentar esse debate. Nós estamos saindo de uma pandemia que só agravou, ainda mais, toda essa dinâmica de gênero no Brasil, e que a gente não conseguiu dar conta, porque a gente sequer conseguiu, por exemplo, implementar a renda básica no Brasil, que hoje teria dado uma condição mínima para que essas mulheres não precisassem depender do mercado informal durante o processo de pandemia. Não enfrentamos nesse período, enquanto, né, eu estou falando, não enfrentamos, porque daí a gente estava no governo Bolsonaro, a violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, que teve picos altíssimos durante o período do pandemia. Então, a gente precisa conseguir aprofundar isso, e eu acho que não só rever direitos que a gente retrocedeu no governo Bolsonaro, a gente tem que avançar nas discussões que a gente já tinha. De outro lado, também é necessário garantir participação política. Já está mais do que no tempo de que a gente tenha mais mulheres eleitas para fazerem essas discussões. Autonomia sobre o corpo, legalização do aborto, trabalho, renda, enfrentamento à fome e à miséria, só que a gente não vai conseguir chegar nisso se a gente não passar a ter uma discussão de cotas que seja de chegada. A gente tem cota de saída, a gente garante 30% de mulheres inscritas nas suas candidaturas, mas a gente não garante que essas mulheres vão estar eleitas. A gente precisa discutir no mínimo 50% na cota de chegada. Então, a gente vai ter que começar a discutir lista paritária, mudança na legislação eleitoral, que garanta que 50% das mulheres mais votadas estejam, de fato, ocupando esses espaços, esses cargos nos legislativos do Brasil, para que a gente realmente também possa avançar numa discussão sobre a política pública. Eu acho que é isso. Você falou sobre muitas coisas estruturantes da desigualdade de gênero no Brasil, e eu queria te fazer uma pergunta agora, que é uma coisa que eu observo, não sei se você concorda, que quando se fala de feminismo, nos jornais, nas revistas, ou mesmo do ponto de vista da opinião pública, a questão do feminismo é muito focada nos direitos individuais, e as pessoas têm muito pouca noção de que o que está na base do feminismo é exatamente isso que você falou, são as condições para criar a igualdade de gênero. Por que você acha que isso acontece? Você acha que acontece mesmo? Eu acho que acontece, e tem um movimento histórico que possibilitou isso. No primeiro período todo da discussão do feminismo aqui no Brasil, que se deu, sobretudo ali nas décadas de 60 e 70, até muito por conta de uma conjuntura de enfrentamento à ditadura militar, havia um processo de organização muito contundente das mulheres em torno de todas essas pautas, que sempre foram pautas históricas das mulheres, sobretudo das mulheres mais pobres, da classe trabalhadora. E o que começa a acontecer é que, no minuto que este movimento se levanta no Brasil, há uma espécie de criminalização da discussão do feminismo. Então, muita gente que achava que as mulheres são feministas, que são anti-homens, e aí toda essa estrutura do patriarcado se levantou contra esses movimentos feministas, e houve uma criminalização mesmo da discussão. num ponto de que, durante muito tempo, o feminismo não era uma discussão popularizada. Embora houvesse uma plena compreensão da população trabalhadora em relação à necessidade de atender e garantir esses direitos dessas mulheres trabalhadoras. Mas, ainda assim, da perspectiva da pauta do avanço político institucional, a gente caminhava muito lentamente. A discussão sobre o voto, a discussão sobre a participação feminina e tal. Que, mesmo na Constituição Federal de 88, ainda não ficou exatamente estruturada. Com o passar dos anos, a pressão do movimento social feminista é, de fato, muito grande. E garantiu o avanço de inúmeras pautas de direitos das trabalhadoras, de direitos das mulheres e de discussões que antes não eram encaradas na perspectiva da estrutura do Estado. E o que começou a acontecer? Esse debate começou realmente a ser apropriado por uma certa discussão liberal. Então, discussões como empoderamento, que é um exemplo bem típico disso. A gente estava discutindo igualdade de direitos, redução de carga horária de trabalho, distribuição do trabalho de cuidados. E o que o liberalismo estava fazendo? Pegando essas bandeiras das mulheres feministas de esquerda, muitas vezes, né? E dizendo, ah, empoderamento. Queremos, então, uma CEO de uma empresa que ganhe 30 mil reais, que não importa se ela vai trabalhar 16, 17, 18 horas por dia, se ela vai dar conta dos trabalhos de cuidado e dos cuidados de si mesma. O que importa é que ela chegue ali no espaço de poder. Todo o resto, a gente não está discutindo. Em quais condições aquela mulher chega ali, se ela vai sofrer assédio sexual, se ela vai sofrer violência doméstica, se ela vai ter alguém que divida esse trabalho de cuidados com ela dentro de casa, ou se o Estado vai se incumbir disso, não era a discussão. E o que a gente tem visto acontecer cada vez mais é isso. O liberalismo está se apropriando dessas faltas. Então, a gente sempre discutiu as coisas em termos, por exemplo, de solidariedade. O liberalismo discute em termos de sororidade e empoderamento. E continua, na verdade, jogando na mão das mulheres a responsabilidade sobre determinadas transformações. Só que faz isso de maneira individual. Então, não se discute igualdade coletiva. Não se discute qual é a responsabilidade do Estado no enfrentamento das estruturas do patriarcado. Não se discute igualdade a partir da estrutura econômica. Não se discute, por exemplo, a necessidade de que a gente tem que rever o sistema de divisão sexual e racial do trabalho no Brasil. Então, não tem problema. Você é uma empreendedora, você trabalha 20 horas, você continua dando conta do seu filho, o ex-marido não vai pagar a pensão dele, porque, afinal de contas, você é uma mulher empoderada, que tem dinheiro, que ganha dinheiro, não precisa do homem para nada. Só que a gente não está discutindo aí o quê? A responsabilidade da igualdade dos papéis. Se é pai, tem que cumprir com obrigações. E esse é o dispenso atual. E é por isso que é importante, quando a gente vai para as ruas, enquanto movimento feminista, e coloca as bandeiras, e recoloca as bandeiras. Porque nós estamos falando de um processo coletivo. O feminismo não é a supremacia da mulher em relação aos homens. O feminismo é um projeto de igualdade entre mulheres e homens. E, portanto, para ele existir, tem que haver direitos e garantia de direitos para as mulheres que estão, sobretudo, suprimidas dentro dessa base. E uma revisão profunda do sistema e o fim do patriarcado. Não é suficiente que uma mulher seja senhor de uma empresa sem a discussão de que o filho dela precisa ter creche pública, sem a discussão de que se ela é mãe solo, o pai tem que pagar a pensão, sem a discussão de que esse processo é coletivo, não resolve. Então, acho que é esse um pouco o problema do quanto essas bandeiras estão realmente sendo adaptadas a partir de um liberalismo econômico mesmo. É, e justamente essa adaptação das bandeiras ao liberalismo faz que a base da opressão contra as mulheres continue intacta. Você cria personagens que são poderosos, que têm projeção, e a base da opressão contra as mulheres continua ali inalterada. Exato. Isso é a sua observação. E eu queria falar um pouco agora sobre um problema específico que você já mencionou, inclusive, que foi o aumento do feminicídio durante a pandemia, da violência contra a mulher. Mas eu queria perguntar, assim, mais especificamente sobre a normalização que acontece. Assim, todo dia uma mulher é morta, as pessoas têm contato com essa informação, a vizinha é espancada, é levada para o hospital, e ninguém faz nada. O que você acha que existem políticas públicas que podem ser feitas em relação a isso? E a sociedade mesmo? Pode fazer alguma coisa em relação a isso? Olha, eu acho que começar dizendo assim, que o feminicídio, ele é o projeto de genocídio em relação às mulheres, né? Então, primeira coisa, a gente está saindo de um período de um governo que foi incentivador desse tipo de violência, incentivador desse tipo de prática, né? Contra as mulheres. E por isso eu diria, né, que o feminicídio ampliou muito nesses últimos anos, porque foi... porque estivemos vivendo o governo Bolsonaro, né? A pandemia tem uma responsabilidade nisso? Tem. Mas a gente sabe que a responsabilidade maior eram os incentivos que a gente tinha de um discurso misógino feito pelo, então, presidente da República, o Bolsonaro, né? E a gente sabe que esse tipo de incentivo que foi dado foi o que realmente fez isso de estourar os índices de violência contra a mulher no Brasil, né? E na contrapartida, você não tinha nenhuma política pública atuante para fazer frente a esse índice de feminicídio e ao índice de violência doméstica, que já era sabido, a partir do que já estava sendo indicado na China, que quando a gente viveu esse período de quarentena no Brasil, ia acontecer. Então, algumas medidas possíveis que não foram tomadas. Todos os investimentos destinados para a saúde, que constavam como emergência humanitária, não tinham nenhum tipo de protocolo, por exemplo, específico, para atender mulheres vítimas de violência doméstica ou de qualquer outro tipo de violência sexual, a que fosse ali na ocasião. Um despreparo. Um despreparo. Se a gente sabia que isso ia acontecer, já tinha que ter políticas de previsão para enfrentar essa situação. Então, acho que a gente está em um período em que a gente vai ter que retomar muito todas as políticas públicas que foram desmontadas. A gente tinha programas como o Patrulha Maria da Penha, que garantia que mulheres que estavam sob medida protetiva pudessem concretamente acionar o serviço público na hora em que o agressor se aproximasse. Agora, a mulher tem medida pública, é protetiva, o agressor se aproxima, comete o feminicídio e nada acontece. Ou, pura e simplesmente, a mulher nem consegue a medida protetiva. Para além dos serviços, que a gente chama de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que foi desmontado durante o governo Bolsonaro. Sofreu um corte de mais de 50% de orçamento, e aí tudo que a gente chama que são as casas de acolhida, as casas-abrigos, as casas de passagem, que fazem o acolhimento da mulher vítima de violência, não funcionavam. O sistema de denúncia, que é o 180, foi desligado durante o governo Bolsonaro. Então, você sequer conseguiu, a gente não conseguiu nem ter, com precisão, quais eram esses dados de violência contra as mulheres, porque o 180 simplesmente não funcionava. Para além, eu acho, que de outras frentes, como a própria saúde, que não tinha mais protocolo para atender mulheres vítimas de violência, e os equipamentos, que a gente chama de equipamentos OPMs, os organismos de política para as mulheres, que deixaram de existir. Então, a gente vai ter que reestruturar tudo isso. Essa é a verdade. E, junto com isso, a gente tem que fazer um debate social com a sociedade. Muitas vezes, as pessoas não se envolvem, e é concreto. Ainda existe, na cabeça das pessoas, aquela frase. Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Ou, quando a pessoa mete a colher, ela, muitas vezes, não sabe qual caminho a ser feito. Que, por exemplo, você pode ir fazer corpo de delito sem necessariamente ter que ter registrado o boletim de ocorrência. Você pode registrar o boletim de ocorrência depois. Tem toda uma série de procedimentos que as pessoas, muitas vezes, até desconhecem. Incluindo aquilo que é previsto na Lei Maria da Penha. Que, apesar de ser uma das leis mais conhecidas no Brasil, não se sabe exatamente como ela funciona. Porque, na prática, nesses últimos anos, ela não teve efetividade. Eu acho que teve um corte de orçamento muito brusco para todas essas políticas. E isso acabou resultando no maior número de assassinatos e de violência contra a mulher, na prática mesmo. Eu queria... Você está falando sobre essa retomada, sobre a necessidade de discutir com a sociedade. E aí, eu acho que isso, para mim, puxa um outro tema que é bem importante, que é a organização das mulheres. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho... Voltando um pouco à organização das mulheres indígenas. Eu tenho uma leitura de que, nos últimos anos, cresceu muito essa organização. Porque ela se tornou visível para a sociedade. Antes, a gente não via as mulheres indígenas nesses movimentos, embora eles existissem. E eu queria saber qual é a sua visão. Se você acha que cresceu mesmo. E como que se facilita essa organização, considerando que os povos são muito espalhados pelo Brasil todo. O que poderia ajudar a fortalecer a organização das mulheres indígenas? Eu estou há muitos anos que eu milito no movimento indígena. E, na verdade, a gente sempre esteve presente em quase todas essas lutas. Tanto dentro dos nossos territórios, quanto da perspectiva nacional mesmo. Que é instalar em Brasília a política de demarcação de terras, a reivindicação sobre saúde, sobre educação. A gente sempre esteve presente. O que eu acho que faltava muito era uma certa visibilização dessa discussão. Por quê? Os não indígenas têm uma percepção muito equivocada de que, dentro dos nossos territórios e dos nossos espaços, as mulheres não são lideranças. É como se as mulheres, necessariamente, as mulheres indígenas sempre obedecessem aos homens. E, na verdade, na maior parte das dinâmicas, das 305 etnias que a gente tem no Brasil, as mulheres são sempre parte muito forte nos processos de decisões políticas, internas, de discussão no movimento. E aí a gente achou que era por bem, então, ter isso de maneira organizada e visibilizada para que quem não é indígena pudesse compreender exatamente quais eram as nossas pautas e as nossas bandeiras. Porque, pensando que se trata de um Estado fundamentado no patriarcado, se o Estado, de maneira geral, não atende aos interesses gerais das mulheres, atendia menos ainda aos interesses das mulheres indígenas. Então, a gente tinha necessidade também de dialogar com as bandeiras específicas das mulheres indígenas. E, por isso, a gente organizou a primeira, a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, embora a liderança das mulheres indígenas, ela já exista no movimento há muitos anos. O que eu acho que é importante, que ajuda a reforçar, não só a presença indígena nos espaços, mas também, e eu diria que sobremaneira das mulheres indígenas, é que o Estado precisa começar a reconhecer a população indígena a partir da sua plurinacionalidade. Somos mais de 305 etnias. E cada uma tem a sua especificidade, a sua dinâmica cultural, a sua dinâmica interna, a sua dinâmica política, que é diferente. A gente sabe que tem etnias que são mais relacionadas a um sistema de organização patriarcal. A gente tem etnias que, originalmente, não são patriarcais, são de organização matriarcal. Embora a gente não possa negar que o processo de colonização, dado até a violência com que ele adentrou os territórios indígenas, também deixou um legado do patriarcado para uma grande parte dos povos indígenas. E que isso também está em discussão, dentro internamente do movimento e dentro internamente de cada território. Mas, da perspectiva da política do Estado, precisa começar a ter um diálogo mais ampliado. Então, quando eu penso política de enfrentamento à violência contra as mulheres, se eu estou falando isso em relação às mulheres indígenas, é dez vezes mais difícil. Você tem um território que uma mulher indígena que sofre uma violência, seja ela doméstica, sexual, de qualquer tipo, ela leva cinco dias para conseguir chegar num equipamento e formalizar uma denúncia. Você tem mulheres indígenas que sequer conseguem sair do seu território ou compreender o que elas precisam acionar para terem uma rede de apoio. Então, a gente ainda está aqui nesse debate e o Estado precisa começar a se incumbir dessa discussão. Quando eu penso no agronegócio, por exemplo, há vários territórios indígenas onde posteiros, grileiros, latifundiários, sequestram mulheres indígenas, estupram mulheres indígenas e usam isso, inclusive, como moeda de troca, como forma de fazer, por exemplo, com que aquela etnia se retire daquele território para o agronegócio poder usar. Então, percebe, tem muita coisa que a gente precisa discutir e que ainda não é de visibilidade e de conhecimento geral para as pessoas. Muito interessante tudo isso que você está falando, porque a história da invasão do Brasil ela continua, em alguns pontos ela ainda acontece exatamente do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, é cíclico. Do mesmo jeitinho. Não mudou nada. Cinco séculos depois. Pagu, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa importante que não tenha ainda sido dita na nossa conversa. Quero agradecer muitíssimo porque você aceitou o nosso convite. Você deu uma aula aqui. Foi muito, muito legal esse papo. E é isso. Vou abrir para você fazer a sua fala final e para também me despedir das pessoas que estão nos acompanhando por aqui no Reconexão Periferia. Por favor. Rose, eu que agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui conversar com todos vocês e todas vocês. já dizer assim de pronto que a gente está num processo muito importante no Brasil de garantir a visibilidade dessa falta, dessas demandas das mulheres, das mulheres indígenas. Reforçar a necessidade de que agora, dia 8 de março, a gente tenha um ato das mulheres para justamente ir para a rua, trazer tudo, todas essas demandas, bandeiras, pressionar o governo para que a gente consiga avançar nos nossos direitos e falar da importância que a população indígena tem de maneira estratégica para repensar o modelo do capital. A nossa luta realmente é ponta de lança na revisão desse sistema produtivo, que é uma política de morte mesmo para a população de maneira geral. A resistência que a gente há 523 anos é a prova de que é possível pensar outra lógica produtiva, outra lógica de mundo para garantir aí uma mínima continuidade de todos os direitos da natureza e de todo mundo, eu diria isso. Tá bom? Um abraço. Muito obrigada, Pagu. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.